A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz. E no programa desta terça-feira a gente conversa com a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher Isabela Frota que fala sobre a mobilização do março amarelo. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas na Assembleia Legislativa. Espaço do empreendedor no quadro de hoje a gente recebe a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará Desi Remota que fala sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Em defesa dos seus direitos o radialista Emanuel Freire fala sobre o cartão de crédito escrito em braile. A gente também tem o quadro ouvidoria e hoje a gente recebe o ouvidor da Secretaria da Fazenda do Ceará Jurandir Gurgel que detalha a ampliação do horário de atendimento por videoconferência e o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais aqui na Assembleia Legislativa. Olá eu sou Kezia Diniz e o programa na Célio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também pode encontrar a gente no aplicativo Rádios Net disponível no seu celular. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa com alguma sugestão é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia. Entrevista Março Amarelo, mês de conscientização sobre a endometriose e é sobre esse assunto que a gente conversa com a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, Isabel Frota, que já está na linha com a gente. Isabel, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi Isabel, você está me escutando? Oi, bom dia, estou sim, Kezia. Bom dia, Isabel, conta para a gente o que é o Março Amarelo. Eu queria agradecer o convite para falar dessa data, né, desse mês de conscientização da endometriose. O Março Amarelo foi considerado, né, um mês para a gente se conscientizar e conscientizar a população que sentir dor não é normal, né? Então, mulheres que sentem muitas dores, por vezes dores que são incapacitantes, que afastam dos seus trabalhos fora de casa e até dos cuidados também domiciliares, mulheres que não, jovens, adolescentes que precisam deixar de estudar para, por conta de dores, por ter que procurar serviços de emergência. Então, esse mês é para conscientizar a população de procurar uma ajuda cedo, precoce, para se obter um diagnóstico mais cedo possível, da endometriose, que realmente não é normal. É comum, a gente encontra várias pessoas que sentem muitas dores, mas não é normal de acontecer. Agora, Isabel, quais são os principais sintomas da doença, né? Normalmente a gente vai em busca desse diagnóstico quando sente muitas dores, mas como você disse, tem gente que sente dores e não necessariamente tem uma endometriose. quais seriam os sintomas para despertar essa procura por esse diagnóstico? A endometriose, ela é conhecida também como a doença dos seis D's, que é a dor pélvica, a dor de cólica, a dor para urinar, a dor para evacuar, a dificuldade de engravidar e a dor na relação sexual. Então, algumas mulheres vão ter os seis sintomas, algumas vão ter dois ou três ou apenas um deles, né? Então, tem que estar atenta a esses sintomas urinários, alguma dificuldade para evacuar, que geralmente tem dor associada, dificuldade para engravidar. Muitas mulheres só descobrem a endometriose quando para, né? De tomar de concepcional para querer engravidar e não consegue engravidar. E aí vai fazer os exames, né? Para investigar e descobre que tem endometriose. Tem outras que tem muitas dores na relação sexual, tem aquelas que tem muita dor pélvica, né? Dor tipo cólica e fora do período menstrual também tem dor e tem que estar atenta a esses sintomas, né? Dor na relação sexual, dor para urinar, dor para evacuar, dor pélvica, que é uma dor embaixo do ventre, dificuldade para engravidar e dor no período menstrual. Agora, Isabel, é para chegar a esse diagnóstico, né? Normalmente, enfim, o médico passa exames, mas para chegar a esse diagnóstico, é um exame clínico, tem exame de laboratório, como é que o profissional consegue chegar até esse diagnóstico? A endometriose hoje é considerada uma doença, antigamente era considerada uma doença ginecológica, hoje já é considerada uma doença sistêmica e uma doença crônica. E o diagnóstico hoje em dia da endometriose já é um diagnóstico clínico. Então, os médicos conseguem dar o diagnóstico da endometriose com os sintomas das mulheres, das pacientes. Mas, provavelmente, muitas vezes, precisa solicitar exames para saber aonde tem foco, né? Da endometriose, que a endometriose são focos de endométrio, né? Fora da cavidade uterina, que pode ir para o intestino, para alguns outros órgãos da parede abdominal. E é interessante, muitas vezes, se pede exames de imagem, né? Ultrassom, com mapeamento, ressonância, para avaliar aonde tem foco de endometriose e acompanhar esses focos. E determinar se o tratamento vai ser tratamento conservador, com fisioterapia, medicamento, acompanhamento nutricional, ou se já precisa partir para um tratamento cirúrgico. Agora, como é que a fisioterapia pode ajudar nesse tratamento? Então, a fisioterapia, nós vamos trabalhar com os sintomas da endometriose. A endometriose, por vezes, é uma doença muito incapacitante e que tem dor crônica, como nós já falamos aqui. Dores crônicas, muitas vezes, também, sobrecarregam. Eles costumam, que a gente chama de postura antálgica, que é uma postura, quem sente dor, quem sente dor, costuma se encurvar, costuma se encolher, costuma respirar mais superficial. E aí, essas posturas antálgicas, essa respiração mais superficial vão gerar o que a gente chama de dores músculo-escaléticas, que são dores na musculatura. Na musculatura do assoalho pélvico, na musculatura da parede abdominal, na musculatura de quadril, que envolve glúteos, membros inferiores. Então, nós fisioterapeutas vamos atuar nessa musculatura que muitas vezes está comprometida. Algumas vezes os músculos estão encurtados, outras estão já estirados demais e aí causam desequilíbrio no corpo. Aquelas mulheres que têm dificuldade para urinar, que têm dificuldade para evacuar, a gente também pode estar trabalhando com algumas orientações e também trabalhar na musculatura do assoalho pélvico, né? Que os músculos do assoalho pélvico são os músculos que se estendem na parte inferior do nosso corpo. Desde a sírfise pública, que é esse osso que a gente tem na parte anterior do corpo, do quadril, até o final da coluna. Então, toda essa parte baixa tem vários músculos. Então, nós vamos atuar nessas musculaturas, além de orientações, exercícios respiratórios, algumas técnicas analgésicas, para melhorar a dor, também nós podemos atuar. A gente está conversando com a Isabel Frota, que é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Isabel, tem uma idade para começar a sentir sintomas, enfim, quem tem a endometriose, tem uma idade? É desde o comecinho, já é numa fase mais adulta, a mulher começa a sentir quando? Na grande maioria das mulheres, elas começam a sentir na primeira menstruação, né? Que a gente chama de menarca, que é quando vem a primeira menstruação. Tem outras que podem desenvolver após alguma cirurgia, ou até mesmo pode acontecer na menopausa. Ainda não é muito estabelecido, existem algumas teorias, né? Da endometriose, ainda não é uma coisa 100% estabelecida, mas ela pode acontecer desde a primeira menstruação, mas pode também acontecer ao longo da vida. Tá ótimo. Isabel, foi muito bom conversar com você, para a gente entender um pouco melhor sobre essa doença. Isabel Frota, que é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Isabel, muito obrigada pela sua participação, muito bom dia. Bom dia, obrigada. Inclusive, ontem, sobre esse tema, né? A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene, prestou homenagem a vários profissionais da área, estiveram aqui no plenário da Assembleia, recebendo essa homenagem e discutindo também sobre esse assunto, tratamento, a questão de conscientização, de que é preciso falar mais sobre essa doença. Se você quiser acompanhar tudo o que aconteceu, você pode acessar o site da Assembleia Legislativa, tem todas as informações lá, discursos, fotos, para você acompanhar. E por lá também, pelo site da Assembleia Legislativa, você consegue acompanhar toda a programação da Rádio FM, Assembleia 96,7. Agora, 8 horas e 15 minutos. Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes, há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes, a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Kézia Diniz Estamos de volta com o Programa Narcélio Lima Verde, agora 8 horas e 17 minutos E faleceu nesta segunda-feira o médico e ex-prefeito do Crato Humberto Macario de Brito A Prefeitura do Crato decretou luto oficial de três dias Natural de Campos Salles Ele formou-se em 1958 pela Faculdade de Medicina da Bahia Depois de formado, retornou ao Crato onde iniciou as suas atividades médicas voltando-se principalmente para o atendimento às camadas mais carentes da população fez um trabalho, ganhou fama lá como médico humanitário e elegeu-se prefeito do Crato aos 36 anos de idade exerceu o mandato entre 1967 e 1970 e nas eleições de 1976 foi eleito vice-prefeito Já em 78 ele foi convidado pelo governador Vigílio Tavra para ocupar a pasta de secretário de saúde do estado do Ceará Em 83 assumiu a superintendência do desenvolvimento do Ceará e em 1986 foi eleito deputado estadual pelo PMDB então PMDB sendo o sexto mais votado do Ceará Além dele a gente registra aqui outra nota de pesar o ex-ministro Eliseu Padilha também morreu nesta segunda-feira aos 77 anos ele que estava com um câncer no estômago estava internado no hospital Moinhos de Ventos em Porto Alegre no Rio Grande do Sul o político deixa a esposa e mais seis filhos ele que foi ministro dos transportes na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também assumiu a Secretaria da Aviação Civil de Dilma Rousseff em 2015 e foi ministro-chefe da Casa Civil entre 2016 e 2019 com Michel Temer Eliseu Padilha foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul com quatro mandatos entre 1995 e 2015 agora oito horas e dezenove minutos espaço do empreendedor e no quadro de hoje a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará Desirê Mota fala sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho Desirê que alegria conversar com você quais novidades você traz pra gente sobre esse assunto muito bom dia Oi Kézia bom dia bom dia a todos os nossos ouvintes esse mês estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher e algumas conquistas houveram ao longo desses anos e essa data ela aconteceu lá em março de 1857 quando as trabalhadoras mulheres de uma indústria Teste Nova York fizeram uma greve por melhores condições de trabalho e igualdade de gênero e aí foi consagrado essa data e segundo a pesquisa do SEBRAE em torno de 9,3 milhões de mulheres à frente de negócios sendo que 45% delas são chefes de família e existem alguns desafios do empreendedorismo feminino para os homens a principal motivação para abrir seu próprio negócio é a liberdade já para as mulheres é necessário a maternidade a dificuldade de se manter no mercado de trabalho como a necessidade também de sustentar a família são realidades decorrentes dessa discriminação do gênero no mundo dos negócios e são muitos desafios enfrentados pelas mulheres no meio corporativo e ainda precisam lidar com o assédio com o preconceito com algumas ideias ultrapassadas de que são muito emotivas ou que não podem se comprometer com a empresa se tiverem filhos então as mulheres passam por esses grandes desafios no momento em que elas se inserem no mercado de trabalho e há uma tendência de flexibilizar esses horários as empresas até em função da própria pandemia buscaram alternativas do trabalho home office como alternativa e hoje ainda há essa tendência o empreendedorismo feminino um movimento que cresce no mundo inteiro é o fundo de um avanço na garantia dos direitos femininos no caminho à equidade entre homens e mulheres e há uma quebra de paradigmas e uma desejável renovação do mundo dos negócios e aí eu diria que para a maior presença das mulheres nos negócios onde traz melhorias para a sociedade para a economia e para as empresas o empreendedorismo feminino ele desempenha um papel muito importante principalmente para reduzir essa diferença das oportunidades de crescimento na carreira entre os homens e as mulheres a própria diversidade dos negócios graças a algumas perspectivas inovadoras identificadas pelas empreendedoras estão à tona do mundo atual as mulheres têm procurado cada vez mais oxigenar os negócios colocar novas ideias criar estratégias para essas empresas e há um verdadeiro jogo de cintura nessa flexibilidade com relação às atividades que ela faz dentro de casa e no trabalho existem algumas características de soft skills que são as competências comportamentais que estão extremamente valorizadas como a questão da valorização dos talentos dos sentimentos das emoções a questão do foco nos resultados são algumas características que eu enfatizaria um dos exemplos de mulheres que aí nos inspiram é as lojas Magazine Luiza onde a Luiza Trajano ela saiu na frente aí empreendendo e colocando como uma das empresas mais competitivas do setor varejista apresentando aí qualidades muito femininas na rede de lojas como a empatia a defesa do empoderamento feminino a proximidade com os clientes muita sensibilidade às causas sociais e ambientais e um outro fato também nesse case aí de sucesso da Magazine Luiza é um programa de treinamento para jovens negros sentido também da inserção desse público-alvo nos negócios gostaria também de enfatizar que o DIESE Departamento Interessindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos fez um levantamento agora recentemente onde foi mostrado que o rendimento médio mensal das mulheres no mercado de trabalho brasileiro é 21% menor do que o dos homens então há um longo percurso aí das mulheres tanto na inserção dos mesmos cargos ocupados pelos homens serem remuneradas da mesma forma no mesmo padrão a desigualdade de gênero no mercado de trabalho ele reproduz esse equilíbrio já existente em todas as esferas da sociedade principalmente sobre a forma do machismo e há uma tendência onde as desigualdades e as relações de poder sejam tanto econômica como sexual e também política que os homens exercem em sua maioria então há uma necessidade nesse cenário de reforçar algumas políticas transversais de igualdade de gênero para garantir a igualdade de oportunidade do mercado de trabalho reduzir as desigualdades econômicas e aumentar o número de mulheres em posição de liderança é preciso na realidade que o país cresça e gere renda e emprego de igualdade mas é necessário também enfrentar a desigualdade de gênero raça e cor e que as mulheres tenham mais voz na sociedade via negociação coletiva via políticas públicas e quer dizer agora no último dia internacional da mulher o próprio governo federal Lula anunciou algumas medidas primeiro ponto foi a adesão do Brasil à convenção sobre a eliminação da violência e o assédio de renda no trabalho segundo a OIT as medidas anunciadas pelo governo federal foi mais na linha do mercado de trabalho assistência social e a segurança às vítimas de violência foi criado e desenvolvida uma lei que vai garantir a igualdade salarial para homens e mulheres que exerce a mesma função a redução da taxa de juros para a oferta de crédito para as mulheres empreendedoras então quer dizer a gente espera que com essas medidas o governo tenha um crescimento e um desenvolvimento inclusivo das mulheres no mercado de trabalho Obrigada a todos nossos ouvintes e que todos tenham uma boa semana A gente que agradece a você Desirê Desirremota é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará e participou aqui do nosso espaço do empreendedor falando sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho agora 8 horas e 25 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto que está na linha e falar ao vivo com a gente Silvio muito bom dia Bom dia Kézia bom dia a todos estamos aqui no comando a primeira companhia do comando de bombeiros da capital seja aqui na Assembleia Legislativa com o coronel Leandro Logueira vai falar pra gente o Kézia sobre a operação de combate ao mosquito que está acontecendo que está acontecendo aqui na Assembleia até sexta-feira bom dia coronel bom dia a todos a primeira companhia de bombeiros ela faz anualmente essa operação na casa legislativa ano passado nós tivemos o êxito de zerar qualquer doença relacionada a arboviose então dente cogunha zika vírus nós tivemos a oportunidade juntamente com o regional de fiscalizar todos os locais onde existe alguma água empossada bem como utilizar de materiais para eliminar os mosquitos então esse ano eu também com o comitê de responsabilidade social através da célula de segurança do trabalho nosso amigo aqui Cláudio também que mobiliza outros terceirizados e também com informação aos servidores nós obtivemos esse êxito esse ano nós te daremos a operação na sexta-feira através de uma palestra durante toda a manhã trazendo informações novidades orientações aos servidores aos bombeiros contaremos também com o bombeiro de cada unidade do Corpo de Bombeiros da capital para que esse trabalho também seja difundido em quartéis do Corpo de Bombeiros para que a gente não venha a ter o sofrimento de perder um familiar ou até mesmo ser cometido por uma doença tão grave como é a dengue e a chikungunya que causa diversos problemas de saúde e as pessoas então o objetivo dessa operação é trazer essa segurança aos parlamentares aos servidores terceirizados e a população que visita a nossa casa do povo Coronel esta operação também que é a placeria da Regional 2 com certeza né inclusive esse ano eles trouxeram uma novidade aí que é o Aerofrux é um sistema novo de combate é um sistema mais avançado que eu fumacei né que o mosquito ele já é abatido na hora que faz a borrifação então nós já fizemos ontem nos estacionamentos porque o diferencial é que as pessoas tem pelo menos num tempo de 30 minutos ficar afastados dos locais mas a efetividade dele é melhor no combate ao mosquito então a Regional é quem nos dá todo o apoio né inclusive semanalmente ou quinzenalmente nos visitando e fazendo conosco essa checagem né como foi dito ano passado nós encontramos sete focos o trabalho foi feito esse ano nós já não temos nenhum foco então o objetivo zerar os focos trazer essa sensação de segurança para que todos aqui do poder legislativo não sejam cometidos por nenhum tipo dessas doenças uma dica de prevenção que o senhor dá principalmente pelos servidores da casa né já que a operação é aqui na Assembleia Legislativa a dica é observar os locais onde existe água parada né para os ouvintes terem ideia os focos aqui ano passado nós encontramos embebedouro então é aquele bebedouro aquela plantinha que às vezes se põe água e ela fica acumulada então água parada é um sinal de perigo no caso das arboviroses então elimine os focos né vem aqui na companhia de bombeiro a gente tem uma equipe diariamente trabalhando nessa ação no sábado e domingo também nós temos o bombeiro aqui 24 horas de plantão então qualquer hora do dia ou da noite né o bombeiro vai estar presente para eliminar esse foco não deixe né água parada nesse período porque é um sinal de perigo com relação às arboviroses Obrigado conversamos com o coronel Leandro Nogueira comandante da primeira companhia do comando de bombeiro da capital sediada aqui na Assembleia Legislativa e está em parceria com a equipe da Regional 2 da Secretaria Municipal de Saúde realizando um trabalho de vigilância sanitária com o objetivo de identificar e eliminar focos do mosquito exegido transmissão da dengue Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões Obrigada pela sua participação Silvio agora 8 horas e 31 minutos Todo dia é dia de combater a dengue Por isso faça a sua parte e lembre todos seus amigos de fazer também Quer uns exemplos do que você deve fazer? Coloque areia no pratinho dos vasos de planta feche bem as latas de lixo deixe ralos fechados tampe a caixa d'água e os tonéis esvazie e guarde as garrafas de cabeça para baixo O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você É sua vez de dar mais atenção à sua saúde Para combater a dengue de verdade o que não pode é deixar água parada Por isso faça a sua parte O Brasil quer comemorar junto com você mais uma vitória no combate à dengue Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Ouvidoria A ouvidoria da Secretaria da Fazenda do Ceará ampliou o horário de atendimento por videoconferência sobre esse assunto que a gente conversa com o ouvidor da Secretaria Jurandir Gurgel Jurandir seja muito bem-vindo ao nosso programa muito bom dia Bom dia Késia bom dia ouvintes Oi Jurandir bom dia eu queria que você começasse falando para a gente sobre os horários de funcionamento quais são esses novos horários Bom Késia é o seguinte antes até de falar especificamente dos horários é interessante dizer para o ouvinte que com base no próprio artigo que tem lá da Constituição em que tratou como um direito fundamental à cidadania aí nessa linha como um objetivo de a gente estabelecer e ressignificar um relacionamento com a sociedade trazendo novas modalidades de atendimento foi que a Cefaz pensou nesse modelo para a ouvidoria a videoconferência sendo aí um projeto piloto em parceria com a nossa coordenadoria de atendimento e os horários eles ficam já disponíveis para o nosso cidadão o horário de nove às onze horas e o horário das quatorze às dezesseis horas esse é o horário que o cidadão tem mais essa alternativa de atendimento dentre outras formas de comunicação com a Secretaria da Fazenda como é que a população consegue atendimento na ouvidoria quais são os caminhos que a pessoa deve percorrer bom ele pode acessar para tem o nosso nosso link né que é o www.cfaz.ce.gov.br e a grande modalidade para além da videoconferência é também o nosso canal via internet que é o que é mais utilizado pelo cidadão a ideia foi a gente colocar à disposição para que ele possa exercer sua cidadania o próprio controle social mas essa forma de melhor atendê-lo que foi a videoconferência agora Jurandir às vezes a pessoa não tem muito enfim jogo de cintura habilidade ali para tratar com internet né tem muita gente que prefere o bom e velho telefone ou presencialmente esses outros caminhos eles continuam acontecendo também né as pessoas podem ter acesso à ouvidoria por telefone ou presencialmente isso sem dúvida ele também tem a sua disposição o telefone né 853108 0333 e o próprio telefone 155 esses são uns canais por telefone que ele pode ter acesso e fazer suas manifestações a gente está conversando obviamente que também nós temos uma área aqui reservada também para fazer o atendimento presencial assim queira fazer o cidadão a gente está conversando com o Jurandir Gurgel que é ouvidor lá na secretaria da fazenda Jurandir no caso o atendimento presencial é na própria sede da Cefaz que fica naquele prédio bem bonito no centro né isso aqui na Alberto Palmo C número 2 então tem uma tem uma sala reservada específica para nós fazermos esse tipo de atendimento daí na sua experiência Jurandir o que é que normalmente as pessoas procuram quais são as demandas que são levadas para ouvidoria imagino também que vocês devem receber elogios e não só reclamações né na verdade nós temos alguns tipos de manifestações né reclamação solicitação denúncia elogio sugestão mas em torno de 87% se desdobra na questão da reclamação e da solicitação são muitas vezes né com relação a tramitação de processos que já estão aqui em processo de análise às vezes informações sobre PVA com relação a algumas restrições e assim e algumas informações também sobre a questão de legislação tributária também e a como durante o atendimento né a pessoa que está levando essa demanda Jurandir ela recebe protocolo tem prazo dependendo da solicitação que ela faça como é que é esse acompanhamento depois desse primeiro contato do cidadão com a ouvidoria da CFAES quando ele faz a manifestação até nós respondermos de forma definitiva é como a gente chama aqui de fica manifestação aberta né e essa nós temos até um prazo até de 20 dias para responder porque algumas dessas solicitações dessa manifestação que o cidadão faz a gente às vezes precisa recorrer a área de execução específica que detém o conhecimento pertinente aquela reclamação e às vezes a gente fica dependendo da resposta dessa área para a gente definitivamente dar devolutiva para o cidadão né mas nós geramos isso em torno de um prazo de 20 dias só a título de conhecimento dentro da nosso índice de resumibilidade que é para quantas manifestações nós atendemos dentro do prazo você teve ideia no ano 2022 algo em torno de 4.700 manifestações nós tivemos um índice de 99% isso quer dizer que a gente consegue atender todos dentro do prazo embora que alguma por conta fazer uma complexidade de uma manifestação a gente pode né a lei permite que a gente postegue esse prazo por mais 10 dias ficando em torno de 20 a 30 dias a resposta tá ótimo Jurandir o Jurandir Gurgel que é ouvidor da Secretaria da Fazenda aqui do Ceará falando sobre o horário de atendimento ampliação por videoconferência e as opções de atendimento também para a população que tiver interesse de levar alguma demanda lá para a ouvidoria da CFAJ Jurandir muito obrigada viu pelas suas informações aqui no nosso programa muito bom dia para você ok bom dia agora 8 horas e 38 minutos Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa a desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos proprietários e sem teto e sem terras intelectuais e analfabetos negros e brancos homens e mulheres a desigualdade social do Brasil um país de mais de 190 milhões de habitantes está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela a desigualdade também é uma questão de gênero Aliança pela Igualdade Brasil apoio Rádio FM Assembleia 96,7 em defesa dos seus direitos Estamos de volta com o programa Nacélio Lima Verde agora 8 horas e 39 minutos daqui a pouquinho a gente vai conversar com Emmanuel Freire para falar da defesa dos seus direitos ele vai trazer informações para a gente sobre um cartão de crédito que está escrito em braile tem novidades sobre esse assunto a gente traz essas informações daqui a pouquinho mas já que a gente está falando de cartão de crédito vamos falar da semana do consumidor também a semana do consumidor promovida pelo Procon aqui da Alessi começou na manhã de ontem com um mutirão de atendimento as ações seguem até a próxima sexta-feira dia 17 de março sempre das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde na sede do Procon da Alessi que fica no anexo 3 da Assembleia Legislativa do Ceará esse mutirão ele disponibiliza consultas orientações jurídicas e também a abertura de reclamações de acordo com o assessor técnico do Procon da Alessi o doutor Rodrigo Colares existe expectativa por parte do público para a data do dia 15 de março que é justamente o dia do consumidor e as pessoas segundo o Rodrigo Colares as pessoas já sabem que é nessa semana do consumidor que os órgãos de defesa realizam um trabalho mais ostensivo disponibilizando atendentes em parceria com empresas com as quais possuem algum tipo de pendência ou queixo e aí o Procon oferece essa mediação para a resolução dessas questões desses conflitos então fica essa dica para você é uma semana importante para o consumidor dia 15 é o dia do consumidor a gente vai falar sobre esse assunto ao longo dessa semana mas a gente já dá já antecipa essa informação sobre o mutirão que está acontecendo no Procon da Alessi agora 8 horas e 41 minutos e agora sim a gente vai conversar com o radialista Emanuel Freire que fala sobre o cartão de crédito escrito em braile Emanuel muito bom dia para você que bom ter você aqui no nosso programa conta para a gente as novidades sobre esse assunto Muito bom dia para você Kézia bom dia aos amigos do programa Nosséria Lima Grande estamos voltando aqui Kézia para a saúde dessa novidade que já está implementada no mercado os digitais como sempre estão assistindo Kézia na frente dos bancos dos bancos físicos os nossos bancos digitais estão exatamente bem na dianteira quanto a acessibilidade eles estão tendo uma preocupação a mais com a pessoa que não enxerga e o interessante o barato disso tudo é de que agora eles já estão apresentando um cartão em que traz o nome da pessoa cega totalmente em braile e todas as outras atribuições que o cartão tem e o melhor disso tudo Kézia é que não é mais necessário a pessoa cega fazer o uso de um olho amigo ou de uma outra pessoa para poder fazer desbloqueio do seu cartão a medida que o cartão chega em sua mão ele já vem com um suporte onde o próprio suporte dá todas as dicas para que a pessoa ou o usuário possa fazer um desbloqueio desse cartão e possa assim exercer as suas atividades de compra com total independência Kézia Emanuel você queria deixar aqui mais mais marcado para as pessoas que estão acompanhando é gratuito a pessoa paga algum valor a mais para ter acesso a esse cartão como é que funciona Kézia Kézia basta a pessoa solicitar na empresa no seu banco virtual de preferência banco digital de preferência e o cartão ele chega até você como um cartão normal sem que haja sequer uma taxa adicional ele vem totalmente dentro daquilo daquilo que foi combinado mas não há nenhuma tarifa E de forma normal boa notícia Emanuel obrigada viu por trazer essa novidade aqui pra gente e já fico ansiosa pelo nosso próximo encontro Emanuel obrigado obrigado e bom dia Bom dia pra você Kézia eu também adoro mesmo vir até aqui pra trazer exatamente essas novidades o que é interessante nas leis estamos sempre atentos pra poder deixar o público atualizado com o que está sendo trazido de avanços e conquistas em prol da pessoa com deficiência Obrigada Emanuel agora 8 horas e 44 minutos Temos direito a vida trabalho justiça e educação esporte lazer e cultura igualdade social enfim a deficiência não é um problema o seu preconceito sim não queremos discriminação queremos respeito e conscientização um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim a deficiência não é um problema o seu preconceito sim dignidade trabalho oportunidade enfim a deficiência não é um problema o seu preconceito sim a deficiência não é um problema o seu preconceito apoio rádio rádio FM assembleia 96,7 consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia mas nem sempre satisfatória por isso existe o PROCON da assembleia legislativa vinculado a comissão de defesa do consumidor o PROCON assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores as reclamações depois de analisadas podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes caso não se chegue a um consenso podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na lei número 8078 barra 90 o PROCON assembleia tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor compartilhar iniciativas esta é a meta da assembleia legislativa do estado do Ceará Rádio FM Assembleia 96,7 com você no centro das discussões você ouve programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz estamos de volta e agora a gente conversa com o repórter Cláudio Teran que já está aqui nos nossos estúdios Cláudio Teran muito bom dia muito bom dia Kézia Diniz bom dia a você bom dia o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia Cláudio Teran conta pra gente o que é que vai ter de novidade na sessão plenária Kézia nós temos uma sessão que foi programada pelo departamento legislativo pela mesa diretora colégio de líderes da casa com a leitura de vários projetos de lei entre essas iniciativas dos senhores e senhoras deputadas a deputada Emília Pessoa apresenta o projeto de lei trezentos e quarenta e oito barra dois mil e vinte e três que declara de utilidade pública a organização não governamental Fênix Educarte situada no município de Calcaia na justificativa a deputada observa que essa instituição ela presta um grande serviço da área educacional e social no município de Calcaia e merece portanto a declaração de uma organização não governamental de utilidade pública que o projeto depois da leitura vai para análise nas comissões técnicas do poder legislativo o deputado Leonardo Pinheiro apresenta o projeto trezentos e quarenta e nove barra dois mil e vinte e três que dispõe acerca da obrigatoriedade das empresas sediadas no Ceará com mais de cem empregados a tornar público relatório anual de diferenças salariais e de remuneração entre empregados devidamente detalhados por gênero e raça essa preocupação do deputado Kézia ele inclusive externou na semana passada em um pronunciamento e também em algumas entrevistas que ele concedeu o deputado está preocupado com a persistência da desigualdade salarial entre homens e mulheres da desigualdade salarial por gênero e por raça no estado do Ceará e portanto ele apresenta essa iniciativa que tem por objetivo justamente analisar os poréns e os porquês de tudo isso basicamente há preconceito embutido sim mas também há aquela velha máxima de sempre vamos economizar então contrata-se visando pagar menos e isso não deixa de ser deletério porque você paga salários diferentes para pessoas que fazem as mesmas funções com o agravante de que a mulher tem que ganhar menos que o homem mas é uma coisa que não tem justificativa alguma Kézia Diniz portanto essa iniciativa do deputado ele vai defender nas comissões técnicas também onde o projeto vai ser apreciado a deputada Lia Gomes também tem uma proposta que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais as libras no âmbito do estado incrível né essa profissão é tão demandada mas ela ainda não tem a regulamentação devida a regulamentação da segurança jurídica a essa atividade que cada vez mais Kézia é importante e é demandada então tem muitos projetos das senhoras e senhores deputados na sessão de hoje mas a sessão de hoje Kézia ela certamente será levantada em virtude do falecimento do médico ex-prefeito do Crato e ex-deputado estadual Humberto Macario de Brito era isso que eu queria perguntar Teran desculpa te interromper porque logo no comecinho do programa a gente deu essa informação aqui mas a gente não tinha dado a informação completa sobre o levantamento da sessão mas é de praxe né quando existe o falecimento de um ex-deputado que algum parlamento apeça que a sessão seja levantada eu queria que você falasse também sobre esse assunto Pois é o regimento da assembleia Kézia Diniz ele prevê que a assembleia levante sessões em votos de pesar quando acontece o falecimento de um deputado ou ex-deputado com assento no parlamento cearense nós tivemos numa legislatura bem recente a morte de dois deputados que estavam no exercício dos mandatos e eles faleceram justamente enquanto estavam na ativa que foi o deputado Wellington Landim e o deputado professor Teodoro obviamente inclusive nos dois casos nós tivemos o velório realizado nas dependências da assembleia legislativa dentro do plenário 13 de maio já tivemos também e isso é de certa maneira corriqueiro o levantamento de sessões atendendo ao regimento em sinal de pesar em homenagem posta uma da assembleia portanto uma reverência da casa a parlamentares que serviram ao estado do Ceará o Macario de Brito ele é uma figura que teve muita atuação ele é natural do município de Campos Salles mas ele fez a carreira política na cidade do Crato onde ele foi prefeito ele se formou médico na faculdade de medicina da Bahia inclusive na época chamou atenção porque ele foi o primeiro colocado um cearense foi para lá para a Bahia e tirou o primeiro lugar voltou para o Cariri e foi trabalhar como médico lá no Crato e era conhecido das pessoas como médico humanitário e foi isso que deu projeção a ele e acabou levando ele para a política ele foi prefeito do Crato tinha 36 anos entre 1967 e 1970 depois em 1978 o então governador Virgílio Távaro o convidou para ocupar a pasta de secretário da saúde do estado e em 1983 ele foi para a superintendência do desenvolvimento do Ceará em 1986 ele foi deputado estadual pelo PMDB sendo o sexto mais votado e eu me lembro dele embora eu não trabalhasse aqui na assembleia mas eu já estava no Ceará já trabalhava na imprensa cearense e me lembro da forte atuação que ele tinha e da voz que o Macário Batista o Macário de Brito tinha em relação a defesa da região do Cariri e dos interesses lá do Crato e não só do Crato mas de toda aquela região extensa ali do Cariri então o que vai acontecer a assembleia legislativa vai abrir a sessão vai ser lida uma mensagem da mesa diretora e do colégio de líderes para o deputado falecido para homenageá-lo e também lembrar a passagem dele pelo parlamento cearense e logo depois a sessão vai ser levantada e o que vai acontecer bem o que vai acontecer é que o restante do dia a assembleia vai funcionar normalmente através de comissões técnicas e tudo mais mas todo o expediente programado para hoje fica automaticamente transferido para a sessão de amanhã que é inclusive os oradores que já estão inscritos para falar hoje você falou Macário Batista Macário Batista está bem a gente confunde porque esse nome é muito forte Macário é um nome muito forte e agora eu recebi uma visita do jornalista polemista poeta e assessor Barros Alves e ele disse Macário Batista morreu não Macário Batista está vivo e bem quem morreu foi o deputado estadual Macário de Brito não confundam e aí também como nota de pesar só para a gente daqui a pouquinho você fala sobre os oradores que devem ficar para a próxima sessão a gente também falou no comecinho do nosso programa sobre o ex-ministro Eliseu Padilha que morreu também hoje aliás morreu ontem na segunda-feira aos 77 anos ele estava em tratamento de um câncer no estômago ele morreu lá em Porto Alegre no Rio Grande do Sul deixou esposas seis filhos e ele teve uma longa trajetória na política foi deputado federal foi ministro também de diferentes governos ele teve participação desde o Fernando Henrique passou pela Dilma e pelo Michel Temer também então governos diferentes e foi um nome de destaque na política nacional o Eliseu Padilha eu só me lembro dele com uma frase uma corruptela que foi criada pelo Antônio Carlos Magalhães que o chamava de Eliseu Quadrilha isso ficou famoso na política talvez algumas pessoas não se lembrem mas o ACM dizia isso chamou o Eliseu assim porque o Eliseu era um político extremamente articulado ele foi digamos assim um ícone do centrão na política era do MDB antigo depois PMDB e pela articulação política ele construiu muitas coisas em Brasília ele foi ministro do Fernando Henrique Cardoso ele foi ministro da presidente Dilma e foi ministro do Temer no caso do Temer e da Dilma ele foi o cara que indicou o Temer para o PT na composição da chapa com a Dilma e depois ele foi um dos artífices da cassação da Dilma liderando o partido então era uma figura de uma certa maneira polêmica tem uma folha de serviços imensa prestada ao Rio Grande do Sul ele é meu conterrâneo atuou bastante o sonho da vida dele ele nunca conseguiu realizar que era ser governador do estado do Rio Grande do Sul ele nunca conseguiu viabilizar-se para isso mas não o impediu de ser um dos nomes mais importantes da política um congressista que tinha muita vamos dizer assim muita experiência no trato político do ambiente político da negociação e da articulação chegou a ser denunciado na operação Lava Jato mas se safou das denúncias que foram feitas contra ele e estava ainda agora até o ano passado ele ainda esteve na ativa mas ele vinha se debatendo contra um câncer em fevereiro ele foi internado e ele morreu hospitalizado ele não conseguiu sair do hospital 77 anos deixa portanto toda essa folha de serviços prestados na época que ele teve o embate com o Antônio Carlos Magalhães foi porque o Antônio Carlos Magalhães também um político de cepa muito parecida com a do Eliseu perdeu o embate político dentro do Congresso Nacional para comandar o Congresso o Antônio Carlos Magalhães já tinha sido presidente queria continuar na presidência o Eliseu articulou e conseguiu junto com vários outros políticos barrar o Antônio Carlos e o Antônio Carlos com raiva do Eliseu chamou de batizou rebatizou de Eliseu quadrilha e isso isso saiu na televisão nos jornais na crônica política entrou para o folclore entrou para o folclore político mas fica a história o legado de um político de longa atuação de muita articulação Cláudio Teran os oradores que estavam inscritos para a sessão de hoje eles automaticamente devem ficar para a sessão de amanhã como é que está essa questão da inscrição sim a inscrição ela fica ela vai ser levantada como a sessão vai ser levantada quem se inscreveu hoje vai falar amanhã isso é automático essa transferência acontece automaticamente então primeiro tempo do deputado Firmo Camursa o segundo tempo do deputado da deputada Juliana Lucena esse tempo originalmente é do deputado Almir Bié mas ele cedeu para Juliana Lucena a deputada Juliana que é da mesa diretora ia falar na sessão da semana passada durante a semana passada mas não aconteceu deve falar portanto no segundo tempo do primeiro expediente da próxima sessão o deputado Agenor Neto Niso Costa Diasis Diniz e Romeu Aldiguere completam o primeiro expediente o segundo expediente já tem orador inscrito também que é o deputado Júlio César filho da bancada do partido dos trabalhadores Kézia Diniz Muito bem Cláudio Terão obrigada pela sua participação e bom dia Para você um bom dia E nós chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje você acompanhou a entrevista com a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher Isabel Frota que falou sobre o março amarelo no quadro espaço do empreendedor a economista e conselheira efetiva do conselho regional de economia do Ceará desinremota falou sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho Já no quadro Em Defesa dos Seus Direitos o radialista Emanuel Freire falou sobre o cartão de crédito escrito em braile E no quadro Ouvidoria o ouvidor da Secretaria da Fazenda Jurandir Gurgel detalhou a ampliação do horário de atendimento por videoconferência O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio nós também estamos em podcast você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify Deezer Apple Podcasts e Google Podcasts basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever Além de mim Kézia e Diniz a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Madeiros operação multimídia César Moreira a coordenação de programação é de Ronaldo César Taciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia e para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848 Obrigada a você que nos escuta pela audiência e o programa Narcélio Lima Verde volta amanhã Até lá Tchau